Música Elivaldo Barbosa, bom dia. Bom dia, Thiago. Tudo bem? Tudo bem, Elivaldo. Existe uma proposta de eleições gerais ainda para esse ano, Elivaldo. Como é que os políticos aqui reagem a essa possibilidade? Na verdade, essa situação surgiu lá em Brasília, no Congresso Nacional, sobretudo no Senado. Algumas lideranças, por exemplo, o senador Valdir Raup, do PMDB, lá de Roraima, o senador, o próprio presidente do Senado, Renan Calheiros, com essa tese, na verdade, é uma ideia, é uma tese para solucionar a crise política brasileira, uma eleição geral para todos os cargos eletivos proporcionais, aproveitando agora o ano de eleições municipais. Eu procurei saber dos deputados estaduais o que pensam dessa ideia. Se fizer o impeachment da Dilma, colocar o vice-presidente Michel Temer, não vai resolver a crise em nada. A crise vai continuar. Quem é hoje a favor da Dilma vai cair contra Michel Temer e perdura a crise. Então, a solução, eleições gerais. Nós vamos ter eleição agora em outubro para vereador e para prefeito. Faz uma eleição única, vereador, prefeito, estadual, federal, senador e governador. Então, com isso, o Brasil estará pacificado. Aquilo que resulta das urnas será a vontade do povo brasileiro e o povo brasileiro vai respeitar. Eu não sou completamente contra eleições, mas a saída mais célere é julgar os processos de impeachment legais baseados na Constituição e nas leis desse país que estão tramitando. Se a maioria dos partidos entenderem que compete avaliar uma nova eleição ou eleições gerais, a coincidência de eleições em 2016, eu não descartaria completamente essa tese. Porém, a tese que eu defendo é a tese do afastamento imediato da atual presidente. Eu acho que não tem condição mais do Brasil continuar sangrando. Nós temos que buscar uma saída. Então, nesse momento, nós temos que buscar um entendimento. Se o entendimento for esse de haver uma nova eleição, que se faça essa nova eleição para a presidente, se quiserem fazer para tudo, vamos fazer. O que é importante agora é salvar o Brasil. O que não dá é que a presidente Dilma não tem mais credibilidade para continuar governando. Então, se o presidente, a presidente e a vice não estão tendo mais credibilidade, que se faça a nova eleição e que se vote e que a população decida. Primeiro, eu entendo que as eleições devem ser uma eleição geral, que isso já tivesse feito a reforma política. Nesse momento, onde o Congresso, por pura covardia, não faz as reformas, não fez a reforma tributária, não fez a reforma política, e agora, no meio de toda essa crise, como disse a presidenta Dilma, é uma proposta. Resta saber, por exemplo, se os senadores, deputados estaduais, federais, governadores, estão dispostos a renunciar metade dos mandatos para poder, mais da metade, que seriam dois anos e meio, para poder se fazer uma nova eleição. Essa situação toda demonstra que precisam ser feitas as reformas. Eu, particularmente, não acredito que existem eleições gerais esse ano. Acho que muita brevidade, não há tempo para se discutir isso. Essa foi uma péssima ideia, que surgiu lá no Senado e que não resolve em nada a crise política. Afinal de contas, a saída constitucional é o que nós estamos vendo. Apesar do debate político, se é golpe, se não é golpe, mas o que está acontecendo na Câmara Federal sobre o impeachment da presidente Dilma é absolutamente legal, constitucional. O resultado é que nós vamos aguardar para ver o pronunciamento final da Câmara, para saber se acata ou não o pedido de impeachment. Falando em impeachment, ele é provocado nesse sentido, Elivaldo. O relatório ontem do relator foi favorável ao recebimento da denúncia. Certamente. O relator, o deputado federal de Goiás, o PTB de Goiás, João Vair Arantes, foi favorável a aceitar o pedido de impeachment. Esse relatório será submetido inicialmente à comissão do impeachment na próxima segunda-feira. Deverá ser uma votação bastante debatida, com muitos pronunciamentos, muito longa. A tendência é essa. E as previsões iniciais dão conta de que o relatório já teria os 33 votos necessários para sua aprovação na comissão. E é o que deve acontecer, com previsões até do próprio bloco governista. Aí sim, depois, talvez no dia 16 ou 17 de abril, esse pedido será apreciado em votação aberta no plenário da Câmara dos Deputados. Isso precisa, para ser acatado pela Câmara dos Deputados, de, pelo menos, o pedido de impeachment precisa de, pelo menos, dois terços do plenário. Isso representa algo em torno de 340 deputados. Vale, Valdo, ontem estava prevista uma reunião do Partido Progressista, o PP, para saber se fica ou se desembarcava, se ficava ou desembarcava do governo federal, do apoio a presidente Dilma Rousseff. Essa reunião não aconteceu. Foi uma saída racional do PP. O senador Ciro Nogueira me disse mesmo, na semana passada, lá no Congresso Nacional, que o partido tem 51 deputados, desses 50, em torno de 10 a 15, que são contrários ao governo. E essa situação é aceita, admitida, sem nenhuma dificuldade interna no partido. A maioria é favorável à permanência da base governista, e uma minoria mais significativa e respeitada é contra o governo e está na oposição em qualquer situação. Essa situação permanece até a votação do impeachment. Por isso, não terá nenhum transtorno maior na condução do partido, o senador Ciro Nogueira, neste momento. Agora, isso gerou reações do deputado Paulo Maluf, por exemplo, de São Paulo. Ele disse que votaria contra o impeachment, e por conta dessa posição, de não haver discussão à reunião, ele votaria agora a favor do impeachment, e disse, inclusive, que não é nabo para ser vendido em saco. Uma declaração forte do deputado Paulo Maluf. É, ele aproveitou a crise e deu uma jogada para a plateia, né? Verdade, Elivaldo. Agora, ontem, o Partido Social Cristão, a exemplo do que você havia adiantado no Notícia da Manhã, iniciou uma série de sabatinas com os pré-candidatos a prefeito de Terezina. É verdade, exatamente. Ele vai tentar ouvir o maior número de candidatos para nortear a sua posição final lá em julho. E o primeiro sabatinado foi o jornalista Amadeu Campos, pré-candidato a prefeito pelo PTB. A ordem dos pré-candidatos a prefeito de Terezina que participam da sabatina foi definida por sorteio. O primeiro foi o jornalista Amadeu Campos, do PTB, que foi recepcionado por amigos e membros do PSC, partido que realiza a sabatina. Nós vamos fazer um apanhado de todas elas, das respostas. Iremos encomendar uma pesquisa quantitativa e qualitativa, já lá para maio, próximo de junho. E dentro dessa pesquisa, juntamente com o apanhado que nós fizemos durante essas sabatinas, iremos decidir qual pré-candidato a prefeito que o PSC, o Partido Social Cristão, irá apoiar. Amadeu Campos respondeu a 10 perguntas elaboradas pelos filiados do PSC sobre diversos temas. O que é uma cidade para você? O que fazer para melhor zonear a cidade? E qual o papel da família nesse processo? Entre outras propostas, o pré-candidato falou sobre o que ele gostaria de fazer no setor da educação de Terezinha. A escola em tempo integral, com alunos da rede pública, passando o dia todo nas tarefas do dia a dia, escolar na manhã e à tarde com aula de reforço, com outras atividades. Mas o aluno o dia todo na escola. E aí você vai poder fazer com que o aluno da rede pública, quando for disputar o Enem, ele esteja em pé de igualdade com o aluno da rede particular. Esse é o meu pensamento sobre educação. Elivaldo Barbosa, ontem o ex-senador João Vicente Claudino oficializou a saída dele do PTB. Oficializou, mas ele já estava fora do PTB há algum tempo. Desde quando deixou o Senado, há um ano atrás, há dois anos, o senador já vivia distante do partido. Deixou a presidência inicialmente e logo depois deixou o PTB absolutamente à vontade. E essa seria uma tendência. Apenas ele oficializou uma situação que já era real. O ex-senador João Vicente, muito distante do seu partido. Vamos ver agora o futuro. O certo é que ele deixa o PTB como entrou pela porta da frente, porque foi João Vicente Claudino que proporcionou, quando esteve à frente do PTB, os melhores dias do partido. O partido que hoje enfrenta dificuldades na sua reorganização no estado do Piauí. A última de hoje, Elivaldo. Ontem eu falei aqui sobre a situação de Picos, Tiago. Falei sobre o rompimento do grupo liderado pelo deputado Pablo Santos com o padre Valmir Lima, prefeito de Picos. A aliança PMDB e PT. Mas as lideranças do PMDB me afirmaram logo depois que eu saí aqui do ponto de vista que não é bem assim a situação. Realmente confirmaram o rompimento do grupo de Pablo Santos, não do PMDB. E mais, o grupo do deputado Pablo Santos nunca foi mesmo muito próximo do PT e dessa aliança que hoje administra Picos. Votou, inclusive, na candidata adversária em 2002, Belê Medeiros. Ele então apenas volta para o local onde estava. O padre pode até ter deixado de acrescentar a sua base, mas não perdeu absolutamente nada. O prefeito de Picos foi o que me disse essa liderança do PMDB picoense ontem, logo depois do ponto de vista. Muito obrigado, Elivaldo, pelas informações. Um bom dia e bom trabalho para você.